Carnaval 2020 é na TV interior. 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 Vamos lá, vamos levantar a mão pra quem achar que essa piranha aqui foi mais feia. Essa, 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 então gente, vamos cá, vamos eleger porque a gente não pode demorar muito porque nós temos que pegar o palco pra banda da noite, pera aí, vou pedir vocês pra chegar um pouquinho pra trás, pra gente poder organizar de uma forma mais, melhor um pouquinho. Estamos aqui agora com os ganhadores da piranha mais feia e a mais bonita. Júlio, como que é pra você ganhar esse concurso de ser piranha mais feia? Ah, eu já sabia que eu ia ganhar, né? Desde lá de cima, eles estavam me olhando muito. Falei, pô, vamos me dar uma moral, né? Como eu sou feio já, já sabia que eu ia ganhar, rapaz, já sabia que eu ia ganhar já, não tem jeito não. E o que você acha desse concurso todo o ano do bloco da piranha, que é uma coisa diferente de todos os outros? É, é muito bom, né? É um incentivo pras crianças. Chega lá em cima, se diverte, o carnaval não tem discussão, não tem briga. É muito bom, muito bom. Todo ano eu participo, todo ano. E o José Vito, que ganhou a piranha mais bonita, ele que é o ganhador do Garoto Primavera no Colégio Estadual do Carlos Clareto. Como que é pra você hoje ganhar a piranha mais bonita? Ah, é muito gratificante, né? Todo ano eu desfile de brincadeira, aí todo ano eu subo, um ano tinha que ganhar, né? Um ano tinha que chegar. E o que você acha desse incentivo que eles têm de fazer a piranha mais bonita e a mais feia, que é uma coisa diferente de todos os outros blocos? Ah, é muito bom, né? Que a gente fica mais competitivo, vem mais gente pro bloco, pra continuar o ano seguinte, continuar cada vez mais piranha mais bonita. Muito obrigada pela entrevista de vocês e parabéns! É muito obrigada! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eduardilson, Centro Macuco, Subida da Igreja Católica.